E quantas portas fechadas na cara, quanto não Será que isso é medo por eu ser revelação Da nova geração que se encontra perdida Mais ou menos um sonhador que quer ajudar sua família Eu sei que eu tô crescendo, há pouco aprendendo Até para o mais velho e servido de exércitos Então pega a visão, vai pra criançada Vamos se divertir, estudar e respeitar os pais em casa Quero um progresso, mas sem esperar Enquanto isso, tô na lá, vendo o bob e bolador Canta, daqui a pouco sou eu, passando a visão para o mundo E serei referência pra quem busca um bom futuro Antes de julgar, escute o conteúdo Na voz é o MCGG e nós se encontra pelo mundo Placo por cima de placo, assalto bem sucedido Estourei na quebrada de Zemil, pós-graduado no crime louco, profissão perigo Dama GS dando fugada Meio quino no porta-luva do meu carro Tomar cuidado se eles pegam é embaçado Mano meu, tava com 12 no pente, mais 12 no outro Perdi uma parte que eu tô clonado Medita vela só o louco consciente E pós de arma tornou tudo que eu falo Se um dia por acaso eu lançar mais um sonho Falaria que não tá bom, juro pra você que eu paro A gente fala, 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 cês me entende De 10 moleques, 5 sonho emocionado Andar de engana igual perigo Se achando um bandido eu sou porque to roubam as gramas do prensado Quando a iniciativa me deixou contente Maldita braga, me deixou bravo Não nas enelas mano, só que mais de quilo Não se contiga com um mero baseado Hoje não faz tempo não tá me aplaudindo Os meus mano que na antiga me chamam de otário Melhor a resposta pra esses mano vai ser meu sorriso Em questão dos aplausos, muito obrigado